Esse instituto que você, ao qual você pertence e do qual você falou agora, só pelo nome eu estou vendo que já é uma coisa, isso é uma habilidade. Na minha época, como é o nome do Instituto de Estudos? Instituto de Estudos Latino-Americano. Olha que coisa maravilhosa. Na minha época eu não podia nem sonhar com uma coisa dessa. O ano é 2004. A América Latina inicia um processo de mudança. Vários governos do espectro popular começam a aparecer. As lutas sociais dos anos 90 parecem empurrar vitórias. Esse é o ano em que quatro trabalhadores da UFSC decidem criar um projeto de estudos sobre a América Latina. Nildo Rix, Beatriz Paiva, Helene Tavares e Raquel Moisés. Uma coisa singela. Observação da mídia e análise. O trabalho começou numa pequena salinha do Departamento de Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina. E foi registrado seu nascimento no dia 7 de julho. Em poucos meses, já apresentava resultados. Uma página na internet para divulgação das notícias e análises. E a primeira edição das Jornadas Bolivarianas. Através do então Observatório Latino-Americano, o OLA, ia se descortinando uma América Latina ainda desconhecida da maioria dos brasileiros. Quando nós começamos, a gente não tinha nada, né? A gente não tinha sala, a gente não tinha papel, a gente não tinha caneta, a gente não tinha lápis, nada. Tudo foi emprestado, né? A gente começou numa salinha bem pequenininha que foi cedida pelo serviço social e a gente catava papel da economia, catava papel do serviço social, catava cadeira aqui, acolá. Então, assim, foi um momento, assim, muito engraçado e legal, né? Porque a gente estava construindo aquela coisa ali, né? E até que aquilo se formou, aquela salinha se formou, foi criando identidade, né? Logo veio o Leopoldo Nogueira, que é artista gráfico e plástico. E já começamos a colocar aquela salinha com um espírito latino-americano, com bandeira, com coisas da América Latina. Enfim, começou a ter personalidade aquele espaço ali, né? E começaram os projetos, né? Então, o trabalho todo, ele é influenciado também por aquela atmosfera latino-americana que a gente conseguiu criar ali naquela salinha. Então, foi um começo bem incrível. Para mim, a vida foi muito importante. E ela tem muito mais do que um espaço de trabalho, é um espaço de vida, é um projeto de existência. Do ponto de vista pessoal, foi uma aventura porque eu estava saindo do meu doutorado com uma tese defendida sobre financiamento da Seguridade Social, onde eu me deparei com uma análise muito eurocêntrica das políticas sociais. E isso que aconteceu na minha tese me obrigou, então, a retomar um plano de estudos num momento da minha carreira onde eu deveria estar consolidando a minha trajetória. E eu não tive outra opção que não reiniciar os trabalhos de pesquisa e de estudos sobre a realidade latino-americana, me apropriar do debate sobre a teoria marxista da dependência. E isso não é feito de um dia para o outro, né? São anos que começaram em 2004 e que até hoje se colocam como uma necessidade imperiosa para os objetos e para os temas que eu me dedico. O que eu gostaria de dizer, porém, é, nesse momento, trazer a presença do IELA para esse contexto. Quanto é importante que esse centro de estudos latino-americanos, esse instituto que foi criado há 15 anos atrás, nesse momento que praticamente está mais perto da maioridade, que é de uma importância vital, porque nós temos enfrentado muitas dificuldades para que o pensamento crítico, a verdade sobre as várias questões que hoje nos angustiam, que elas cheguem até as pessoas de uma forma bastante eficiente. Novos professores, que também já trabalhavam com a temática latino-americana, foram se aproximando. O OLA tinha uma direção bem definida, pensamento crítico, anti-eurocêntrico e anticapitalista. Nesse marco, foi crescendo. Em 2006, já estava grande demais, com outros pesquisadores brasileiros e de países latino-americanos querendo participar do projeto. Então, se pensou na criação de um instituto de estudos, que fosse público, e da UFSC, transcendendo assim ao projeto de pesquisa. Fui fazer mestrado no México e aí sim mergulhei nos estudos latino-americanos, fazendo lá o meu mestrado. E sofri toda a influência positiva da América Latina no México, porque o México, durante os anos 1960, 1970, recebeu todos os exilados da América Latina, onde havia ditaduras de segurança nacional. E o México, então, se tornou um centro pensante, que produzia teoria, que escrevia muitos livros e onde a América Latina palpitava. Posteriormente, lá esteve também o professor Nildo Orix, inclusive estudamos juntos. E o Nildo veio para a Universidade Federal de Santa Catarina e criou o Instituto de Estudos Latino-americanos, que começou com o OLA, que é o Observatório Latino-Americano. Portanto, o México tem uma influência muito grande nessa criação pelo seu pensamento. O OLA, primeiro, e depois o IELA, ele tem esse propósito maior, a meu ver, que é oferecer aos pesquisadores, seja na graduação, na pós-graduação, professores, militantes sociais, de que a realidade latino-americana, ela exige um arsenal teórico, categorial, ético-político distinto daquele que a Universidade Brasileira detém. No dia 19 de julho, o então reitor Lúcio Botelho assina a portaria da criação do IELA e o trabalho não para mais de crescer. Seminários, conferências, novos projetos, cursos livres, tudo isso vai se somando e constituindo o patrimônio intelectual do IELA. Em nível nacional, também chegam novos parceiros e o IELA promove, em 2009, a criação da Rebela Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos, unindo pesquisadores de nove universidades brasileiras. A Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos é um projeto que foi vitorioso, fizemos duas edições, mantemos ainda informalmente os pesquisadores. O que nos interessa num pesquisador que estuda América Latina? Não que ele faça esse estudo de maneira episódica, porque senão a sua universidade tem um edital financiando, mas que ele consagre a sua vida na universidade aos estudos latino-americanos, para além da revista de moda, para além da temática de moda, que encare o estudo sistemático da América Latina como algo permanente, um projeto de vida. E a Rebela é essa iniciativa consagrada a chamar todos os pesquisadores para que sejam ouvidos e criticados entre nós com o tempo, sem o ritual dos eventos acadêmicos, encontrando entre os parceiros, entre todos aqueles que participam da Rebela, um compromisso e um acúmulo de conhecimento que é vital para o avanço da pesquisa sobre nossa realidade. Também em 2009, depois de longas tratativas no MEC, a professora Beatriz Paiva consegue recursos para a construção de um espaço próprio para o Instituto. E em 2010, as novas dependências são inauguradas. Mais espaço, mais gente, mais projetos. Fortalecem-se os grupos de estudos, com a leitura atenta dos autores latino-americanos que estão fora das bibliografias universitárias. Cada evento do IELA tem uma potência que é muito maior do que qualquer outra atividade acadêmica, até pela própria característica do pensamento latino-americano, que, segundo Paulo Freire, não coloca as pessoas num patamar, por exemplo, as pessoas que nós trazemos aqui, como deuses para serem ouvidos, mas com pessoas com as quais nós podemos dialogar nossos pontos de vista. Eu penso que hoje a influência do IELA é importantíssima, primeiro nos estudantes, porque eles começam a entender, a estudar e a ver a originalidade da América Latina, indo por aquele caminho de Darcy Ribeiro, da Universidade Necessária, onde um dos pontos é o pensamento originário. Nasce o Circula, circuito de cinema latino-americano e caribenho, ali primeira, buscando oferecer ao público universitário um acervo de filmes produzidos na Pátria Grande, sempre com debates e discussões. O Circula, que é o nosso circuito de cinema latino-americano e caribenho, é uma ideia que chega desde a Colômbia. Quando chega aqui, é na universidade para fazer mestrado, o companheiro Juan Otálora. Ele propõe essa ideia do cinema, junto com a Catarina Guevê, que é a professora na Furby. A gente já logo incorpora essa ideia de ter um circuito para passar filmes latino-americanos, que é uma coisa que absolutamente, muito pouca gente tinha acesso, né, a esse tipo de filme que não passa no cinema, e muito menos da temática latino-americana. Então, começou o Circula, que já vai aí para 10 anos de existência, sempre trabalhando com filmes que não estão no circuito comercial e que, de alguma maneira, retratam aspectos importantes dos países onde os filmes são realizados. Consolidam-se as jornadas bolivarianas como o evento anual mais importante do IELA, trazendo intelectuais da América Latina e de outros espaços do mundo para discutir temas de interesse nacional e latino-americano. Então, o IELA, ele tem esse potencial que a gente vem buscando e, a meu ver, a gente vem conquistando com muito sucesso, né, que é entender a realidade latino-americana, produzir análises com um marco teórico original, crítico. A rede de intelectuais vai se ampliando e, em 2011, nasce a REBELA, a revista brasileira de estudos latino-americanos, justamente para servir de espaço de divulgação do pensamento crítico que floresce em todo o continente. É uma versão eletrônica que abre oportunidade para jovens pesquisadores, publica alguns deles consagrados e mostra sempre como uma revista deve estar na fronteira do conhecimento e resgatando as nossas raízes, apresentando nossos problemas com a nota da verdade e, sobretudo, ampliando cada vez mais a reflexão crítica sobre o nosso continente. A REBELA, a revista brasileira de estudos latino-americanos, ela é pioneira, na verdade, né, a gente está completando, acho que, 10, 11 anos de existência e é uma revista que, quando surge, né, ela tem até uma certa dificuldade, exatamente por esse pioneirismo, na medida em que as pessoas não estudavam muito a América Latina no Brasil, né. E, ao longo do tempo, também por conta do trabalho do IELA, mas também de outros espaços da Universidade Brasileira, se começa a avançar nos estudos da América Latina e isso se reflete, inclusive, na própria revista, que passa a receber trabalho e trabalho de gente de várias áreas, né, porque isso que é interessante na revista. As pessoas estão estudando na América Latina em várias áreas do conhecimento, estão estudando na economia, no serviço social, no direito, na literatura, enfim, em todas as áreas, né, inimagináveis aí. Em 2013, o IELA promove mais um ousadia, trazendo para Florianópolis o Encontro Mundial de Economia Política, recebendo mais de 60 professores e pesquisadores chineses e outros tantos da Europa e dos Estados Unidos, num evento gigante, ampliando ainda mais as fronteiras do debate crítico sobre os temas candentes do planeta. Esse encontro da economia política mundial foi muito importante, porque reuniu aqui um monte de gente, assim, de vários lugares do mundo, mas nós também tivemos outros encontros igualmente fabulosos, com o próprio Encontro Nacional de Economia Política, né, o ENEP, que foi aqui também foi muito produtivo, inaugurou aí uma série de coisas importantes dentro dessa instituição e também tivemos o ENEM, que foi um encontro de estudantes indígenas, que também foi grande, foi gigante, foi maravilhoso e trouxe toda essa galera, né, todo um monte de pessoas diferentes que não estavam atuando muito na lógica da América Latina e que, de certa maneira, são puxadas para essa temática e nós também levados para uma outra temática para além das nossas fronteiras já bem demarcadas. Então, foram encontros muito importantes para todos nós, estudantes, professores e trabalhadores da UMSC. Não bastasse isso, o Instituto fortalece sua política de comunicação avançando no campo audiovisual, produzindo entrevistas e programas que ampliam ainda mais o espaço do pensamento crítico. Também se envolve no ramo editorial com o lançamento da coleção Patria Grande, a Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, produzindo clássicos do pensamento deste continente. A coleção Patria Grande Pensamento Crítico Latino-Americano, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, é uma iniciativa destinada a publicar no Brasil aqueles autores que são amplamente consagrados na América Latina, nos demais países da América Latina e olimpicamente desconsiderados aqui, como se de fato não existissem. Autores de primeira ordem que nós publicamos aqui e que efetivamente se mostraram em função das sucessivas edições como existia aqui uma curiosidade intelectual que os editores chamam de uma demanda e que nós estamos avançando cada vez mais. Portanto, é uma forma de tornar aquilo que é nosso conhecido no interior do Brasil. Em 2016, é produzido o primeiro programa Pensamento Crítico, um espaço de debate que sai do espectro da internet e encontra parceria junto à TV UFSC, de canal aberto, aumentando assim a sua relação com a comunidade. O programa passa a ser uma referência do pensamento crítico em nível nacional. O programa Pensamento Crítico ele nasce com a intenção de entrar nesse universo da internet, da rede mundial de computadores, mas também fazendo esse caminho junto com a televisão aberta, que é o caso da nossa televisão aqui da Universidade, a TV UFSC. Então, nessa parceria, a gente já está caminhando aí, chegando a 80, quase 100 programas e tem sido uma experiência muito legal, porque é um trabalho que circula na televisão aberta, portanto, atinge o número de pessoas que não está ligada na questão latino-americana e que acaba se ligando porque se depara com o trabalho e também circula em nível nacional e internacional através da internet. Então, um processo muito legal de comunicação que tem dado muitos bons frutos aqui no Instituto. Agora, em 2019, o Iela comemora os seus 15 anos, uma data importante para esse que é o primeiro instituto de estudos latino-americanos do Brasil. Marca um ponto de profunda solidez com pesquisadores de qualidade e uma sempre atenta mirada sobre a pátria grande. Essa biblioteca aqui, poucas bibliotecas como essa tem... Poucas bibliotecas no Brasil tem um acervo sobre a América Latina como a do Iela, por exemplo. E sem muitos recursos, com um trabalho militante, de dedicação, de buscar, de trazer esses livros, de organizá-los, de disponibilizá-los para a universidade, de fazer promoção do pensamento crítico em todos os seus aspectos, e de manter também o marxismo voltado à América Latina, não um marxismo que às vezes predomina na academia, em grande medida eurocêntrico. Nesses 15 anos de vida, o Iela já formou pelo menos três gerações de novos pesquisadores, novos intelectuais. Muitos dos que passaram por aqui na condição de aluno ou aluna hoje estão nas universidades, dando aula, fazendo pesquisa, atuando com o pensamento crítico e com a América Latina. Outros encontram espaço nas empresas públicas e estatais, também formulando o conhecimento comprometido com o Nuestra América. E outros tantos seguem pela vida carregando o conhecimento que constituíram nesses espaços, igualmente empenhados na construção da pátria grande. O Instituto foi, na minha vida, um divisor de águas. Desde a graduação, me permitiu conhecer a universidade e compreender o papel social da mesma. Hoje eu atuo na política pública de assistência social. E se eu consigo compreender as contradições da política pública, foi por meio do Iela, que me permitiu conhecer o capitalismo dependente da América Latina, compreender as suas contradições macroestruturais. No Iela, eu vivi momentos importantes na minha formação. Não só acadêmica, mas também uma grande transformação pessoal e intelectual. Lá, eu tinha acesso a tudo, tudo que eu nunca tive, de material e de pessoal também. A minha vida sempre foi muito difícil. A minha infância foi terrível. Foi uma infância de fome, de miséria. A minha mãe tinha cinco filhos. Ela era semi-analfabeta e ficou viúva. E tudo pequenininho para ela criar lá na Grande São Paulo. Então, eu fui criada assim. Ela criou a gente, o pouco que deu, catando o resto, assim, na feira, para a gente ter o que comer. e depois ela me colocou com uma senhora para trabalhar com a idade de criança. E essa senhora me trouxe para cá, para Santa Catarina. E também foi bem difícil com ela. eu fui privada de tudo, 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 tudo que há de ser privado um ser humano, ela me privou. Então, quando o Iela eu cheguei, fui assim recebida e bem tratada e tinha tudo à minha disposição ali, né, para me estudar, eu estranhava, eu digo, meu Deus, isso não existe, esse lugar não existe, né. O Iela era o meu santuário, era, não, ainda é, meu santuário, onde eu sempre tive paz, tive tudo, né, tive crescimento pessoal, intelectual. E apesar do Iela ter uma direção bem definida, né, que é o pensamento crítico, né, anticapitalista, né, anti-eurocêntrico, mesmo assim, lá eu tive a liberdade para desenvolver a minha forma de pensar, o meu pensamento de acordo com o que eu via, com o que eu descobria, com os autores que a gente estudava. É porque ali nós discutimos a problemática latino-americana, pensávamos latino-americano, né, sentimos latino-americano, né, foi um grande momento de imersão cultural na problemática da nossa região. A importância do Instituto está, então, a formação de pesquisadores, o contato entre eles, que ocorre através dos eventos que o Iela organiza, né, e de todo esse ambiente cultural, intelectual, crítico, que o Instituto promove e que é de fundamental importância para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, para a comunidade científica do país e da região. E começo a ver a importância que hoje, passados aí oito anos desse meu início de caminhada, desse Wataporã, esse bom caminhar, como dizem em Guarani, eu, estudante de origem indígena, começo a entender algo que até hoje fez e fará diferença na minha vida, que é a teoria marxista da dependência e a contribuição dela para o entendimento da questão indígena brasileira e latino-americana. E o Iela, como uma casa de saber, me colocou diretamente em contato com as realizações de diversos pesquisadores, estudiosos, intelectuais da nossa pátria grande. O Iela, hoje, quinceaneiro, é um lugar de belezas e de lutas. Bolivariano, porque tomado pela proposta de uma unidade latino-americana soberana e livre. Brasileiro, porque completamente comprometido com a realidade nacional. E internacionalista, porque sabedor de que a transformação não acontece isoladamente. Junto com a militância do movimento estudantil e no movimento sindical, o Iela é o espaço mais importante do meu desenvolvimento político-intelectual. Certamente, para além do mestrado, para além da graduação, e ela é um espaço de reflexão político-intelectual. E nesse sentido foi muito importante, por exemplo, a trajetória do OLA, o Observatório Latino-Americano, e a leitura coletiva, detalhada, discutida, de grandes clássicos do pensamento crítico latino-americano. E depois, também, a organização coletiva, também, com muito empenho e camaradagem das jornadas bolivarianas. Também é um espaço fundamental de articulação política-intelectual que o Iela promove. O que mais? Acho que é um espaço também de camaradagem, de companheirismo, de horizonte político que não necessariamente é o mesmo, mas é comum. É diferente, né? Não é o mesmo, mas é coletivo e comum. Tem uma poesia do Benedetti que eu gosto bastante, que ela se chama Esta es mi casa. Ele diz assim Nesse capítulo do tempo que o Iela teve na minha vida de forma mais presente cotidiana, construção cotidiana. Desde o finalzinho de 2005, quando éramos no observatório latino-americano, até 2015, quando eu saí daí para ser professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na UNILA. Foi desenvolvendo muitos projetos, fazendo análises críticas sobre a realidade da América Latina, fazendo extensão, pensando criticamente a realidade desse continente moreno. Eu digo que esse tempo, ele foi muito precioso, porque ele foi capaz de me salvar da Universidade Pública Brasileira. Essa universidade colonial, dependente, racista, patriarcal, burguesa, elitista, caduca, né? Tão apartada das reais necessidades do povo latino-americano, brasileiro. Durante toda a graduação, como bolsista, eu pude aprender não só sobre o jornalismo, mas também vivenciar essa América Latina, livre e soberana, ouvindo das próprias gentes, né? Todos os anos o Iela organiza já o evento tradicional, que é as Jornadas Bolivarianas, onde vêm pessoas de toda a América Latina, os mais importantes pensadores e pensadoras dessa nossa América. Então, conviver com essas pessoas no dia a dia, ouvir as suas histórias, foi um aprendizado riquíssimo para mim profissionalmente, para pensar o jornalismo a partir das gentes e também pessoal, porque expandiu meus horizontes, né? Poder conhecer essas realidades que até então a maioria de nós, enquanto brasileiros, não temos, né? Esse conhecimento de pertencimento dessa América Latina grande, dessa Bia Iala. E ela embala o pensamento crítico e desvela a América Grande para todos nós. A importância, indiscutivelmente, é muito grande. Agora, tem muitas limitações em função do contexto que viveu a Universidade Brasileira, após 64, né? Quando praticamente a estrutura da Universidade foi destruída. Então, é muito difícil construir, mas de qualquer maneira, a iniciativa de tentar fazer uma discussão de uma região importante para todos nós é vital para entendermos a conjuntura, não só aqui, mas em todo o continente, porque os problemas de todos esses países, eles têm uma origem comum, porque são países dependentes. São 15 anos de trabalho ininterrupto destinados a construir o primeiro instituto de estudos latino-americanos de uma universidade pública no país. Isso que já é uma tradição dentro dos Estados Unidos, em todos os países da Europa, na China, no Japão, é uma iniciativa completamente, era uma iniciativa completamente ausente na Universidade Brasileira, até a criação do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, eu seguindo essa carreira como professor, o IELA foi uma espécie de pós-graduação durante a própria graduação, porque eu pude formular o meu pensamento dentro da universidade em tudo aquilo que ela te aliena e é insuficiente, e o IELA sempre foi essa válvula de escape, esse momento em que a gente podia fazer reflexões mais críticas e concretas sobre a nossa realidade, para além daquilo tudo que a própria universidade, o ambiente, o modelo dos trabalhos, das provas vão te alienando. Então, quando eu me formo na universidade e, ao mesmo tempo, eu tenho uma trajetória aqui no IELA que acompanhou toda a minha graduação, eu me sinto informalmente já graduado e pós-graduado, digamos assim, né? Porque eu me formo e eu tenho já uma formação complementar, extremamente rica, frutífera e conectada com a minha realidade, que me ajudou a entender muito mais o que se passava ao meu redor. Tanto do ponto de vista teórico e militante, quanto de um ponto de vista prático para me gabaritar na minha profissão, para poder seguir essa carreira como um pesquisador, como um professor e como alguém que quer efetivamente a emancipação humana e a liberdade para a América Latina. E o IELA, ele permite esse conhecimento, né? Ele não só produz esse conhecimento, mas por meio do teu trabalho, Elaine, e por meio do trabalho de todos os nossos estagiários e também do Maicon e dos professores que aqui estão, é que é disseminar o conhecimento acerca da América Latina. Quem tem o objetivo de difundir ideias críticas e de conhecimento da região e do povo como você vive, se você não tiver contato com aquilo que foi produzido nessa região, não só a nível teórico, mas a nível das suas experiências históricas, que são riquíssimas, é através disso que o jovem pode tomar contato com uma realidade da qual eles são apartados pelos interesses de classe, pelo interesse da mídia burguesa, pelos interesses do capital, que não tem interesse que esses povos se fundam e discutam as suas problemáticas para ter as suas soluções. Feliz aniversário! Feliz 15 anos! Vida longa e próspera! Desde 2015, quando eu passo a ingressar aqui no Instituto como técnico, essa proximidade é cada vez mais visceral, né? Hoje eu não consigo pensar a minha vida sem pensar no IELA. É muito profundo, é muito forte e é muito importante. O IELA é tudo pra mim. Finalizar, eu quero desejar vida longa ao IELA. Vida longa a todos os IELA e o IELA. O meu agradecimento é eterno. Obrigada por tudo, gente. Beijo, tchau! Vida longa a todos os IELA.